Olá, meu nome é Daniela Nogueira Motocomar, eu sou juíza de direito no Estado do Paraná, coordenadora do Núcleo de Ensino à Distância da Escola da Magistratura do Paraná e convido vocês a nos acompanhar no curso Sprint Técnico de Preparação para o Concurso de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu ministrarei aulas de processo penal, matéria muito importante e com temas desde lei processual penal no tempo, no espaço, inquérito policial, ação penal, sujeitos do processo penal e juizado especial criminal, tenho certeza que algo desses tópicos irá cair na sua prova. E procuraremos aqui estudar todos os pontos previstos no edital para que você possa entender a dinâmica desses tópicos do processo penal, da investigação e não apenas decorar a letra da lei. É uma prova que exige um conhecimento de nível médio, mas não basta decorar a lei, é preciso que você compreenda a dinâmica, como que funciona. Nós temos um código de 1941, uma constituição de 1988 e muitas vezes a mera leitura da lei não é suficiente para que você possa ter êxito na sua prova. Houve inúmeras discussões nos últimos anos no STF de temas polêmicos de processo penal, por isso é importantíssimo que você venha nos acompanhar no curso. Teremos aqui outros professores extremamente gabaritados, temas extremamente atuais. Então convido você para conhecer o nosso curso Sprint Técnico e que você venha integrar os quadros do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Um grande abraço e até lá!